Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Já aconteceu com algum de vocês tentar dobrar um lençol de elástico e não conseguir por ser muito complicado ele ficar todo torto? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês duas formas de dobrar um lençol de elástico bem simples para manter o seu armário organizado. Vem comigo! Eu vou começar aqui ensinando a primeira forma e a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é o tamanho do nosso lençol. Esse aqui é o tamanho Queen, então ele é um pouquinho maior do que um lençol de casal normal, então ele é um pouquinho mais difícil por ele ser um pouquinho maior, mas não é nem um bicho de sete cabeças. Identifiquei o meu tipo do lençol, coloquei as minhas mãos por dentro aqui na lateral maior. O que que eu vou fazer? Eu vou encostar essas duas pontas aqui, ó, as minhas mãos, vou pegar essa parte do elástico e vou pôr por cima aqui, ó, e vou puxar ele assim pra ele ficar desse jeito. Ele ficou assim, pessoal. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha mão, vou colocar aqui e encaixar aonde a minha outra mão estava e vou descer aqui com a outra mão para pegar a outra ponta, aonde tem a costura do lençol. E ele vai ficar dessa forma. ele vai ficar assim. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer a mesma coisa de novo. Aqui tá as duas pontas da costura, onde as minhas mãos estão. Eu vou pegar, trazer novamente pra cá e fazer a mesma coisa. Venho aqui e jogo por cima e ele vai ficar menorzinho desse jeito. Agora eu vou colocar numa mesa de apoio ou sobre uma cama e vou fazer, né, o acabamento. Vou dobrar aqui e deixar ele da melhor forma possível. Então eu venho e vou colocando aqui, desamassando ele, desamassando ele, pra ele virar o que? Um retângulo. Então, ó, eu venho aqui e vou puxando e ajeitando. Ajeitei aqui, virou um retângulo. O que que eu vou fazer? Vou pegar essa ponta aqui, vou jogar lá pra pra frente e vou fazer a minha dobrinha. e ele ficou, ó, dessa forma. Então, essa foi a primeira forma da gente dobrar um lençol de elástico. Agora vamos pra segunda forma, que quem não conseguir fazer desse jeito, a gente tem uma outra opção. Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda forma. Então, o que que a gente vai fazer? Dessa forma aqui, a gente vai precisar desde o início de uma mesa ou da cama pra apoiar, tá? Então, diferente da outra forma que eu pegava, primeiramente, a lateral maior do lençol, dessa vez eu vou pegar a parte menor do lençol. Então, essa parte aqui, ó, que vai aqui na cama, tá aqui, ó. Eu estendi dessa forma aqui. Então, o que que eu vou fazer? Daí, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar a outra ponta desse lençol e vou encaixar aqui por dentro desse lençol, ó. Encaixo costurinha com costurinha aqui, ó. E vou encaixando e ajeitando aqui, ó. Dessa forma, vai ficar assim. Então, o lençol, as duas partes, uma dentro da outra. Encaixei desse jeito, vou sempre arrumando aqui os elásticos com a mão e vai ficar assim, tá? Feito essa parte, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa ponta e vou trazer, fazer uma dobrinha aqui e vou ajeitando. Ó, vou sempre ajeitando aqui o elástico, tá? Pra não ficar empelotado. Ajeitei aqui certinho, ó. Ficou dessa forma. Eu consegui também aqui, ó, um retângulo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a primeira ponta, vou trazer aqui pro meio. Vou pegar a segunda ponta, vou trazer aqui pro meio também. E vai ficar assim. Depois que tiver dobrado dessa forma, eu vou fazer aqui, ó, primeira dobra e segunda dobra. Ele vai ficar desse jeito. Aí, ó, eu venho aqui e faço mais uma dobrinha aqui e mais uma dobrinha. E ele ficou dessa forma aqui, pra você guardar no seu armário. Ficou bem pequenininho, então não vai ocupar muito espaço. E vai ficar de uma forma organizada. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, pra que esse vídeo possa chegar pra mais pessoas. E por hoje é só. E até mais e até o próximo vídeo. Tchau.